Música Peneteli Tirucanex, Ovenida e a Viqueque Vila Tamba desconfia toda a polícia Superintendente Peneteli Antônio da Luz Ateten Confronto entre o jovem Sira e a área Mercida No BOB e no município de Viqueque Vila Resulta segundo comandante de Escuadra de Viqueque Vila Getantura no jovem e da Getantiro O acontecimento é, e tem membro polícia Sira, comandante de Escuadra O segundo comandante O membro Sira, o atuação e a faca de Sira A faca de Sira e a Sira e a Luz Ateten A faca de Sira e o atuação e a Viqueque Vila A faca de Sira e a Sira e a Sira e a Luz Ateten A faca de Sira e a Viqueque Vila E a Tuculima roubaram O bairro Rússi Mercida O BOB, assalto malo E a escola pré-primária assística A escola TK E a paroquia Nessorim E acontece tudo malo Então, e tem a polícia Sira e a atuação Tama jovem ser barra Então, Sira tudo malo na Fátim E consegue tudo Segundo comandante de Escuadra Viqueque Dar a toro Tama nem a que Segundo comandante Fote a ação, tiro Jovem ida Ihani a Ayn, Cane Tamba, Sira tudo Comandante de Escuadra dar a toro Mas que eu ensalmo Polícia não é má Se a situação perigo Segundo comandante de Escuadra, Segundo comandante de Escuadra Viqueque Em Sira tudo Tama, Sira tudo A polícia Sira tudo Segundo comandante de Escuadra Viquequeque que tem a polícia que serve a atuação, se ele tem que ser, se ele tem que cooperar para ver, o problema é continuar. Mas bem, também acontece, a polícia é lei, é regulamento disciplinar, é processo de lei. Dada o comando para o município de Queque, a alô na processo de identificação, o primeiro sergento, o inicial DS, não se desconfiar do Jennifer da Silva. No vi tima horas ne, já é a hospital regional baucau, o dihálo tratamento saude. João Carlos Tito Silva, Zianen.